Fala pessoal, xalão no coração, bem-vindos ao nosso Devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Quero ler com vocês aqui dos versículos 35 a 38. Marcos 6, versículos 35 a 38. Olha o que diz. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Esse é um lugar deserto e está ficando tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoar os vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu. Ou seja, Jesus respondeu. Esse ele aqui é Jesus, tá? Versículo 37. Ele, porém, respondeu. Dei-lhe vocês algo para comer. E eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? E perguntou-lhe, quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixinhos. Gente, a história continua nos próximos versículos. Mas eu quero me até a esse trecho, porque esse é um dos milagres mais conhecidos, mais pregados, dentre todos os que Jesus fez. Certamente, você já ouviu essa história aqui várias e várias vezes. Tem uma multidão ali, e Jesus está pregando para eles, está ficando tarde. E acontece esse milagre. Agora, olha o interessante do contexto desse milagre aqui. Se você voltar na sua leitura pessoal na Bíblia, se você voltar versículos antes, nós começamos a ler do 35. Se você for ler a partir do 32, do 31, perdão, você vai ver que Jesus vai para um lugar deserto, um lugar isolado, a fim de descansar. Só que mesmo Jesus indo para um lugar deserto, um lugar de difícil acesso, por assim dizer, as pessoas tinham tanta fome de Jesus, queriam tanto estar perto dele, uns para ter os milagres, outros pelos ensinamentos, outros pelos dois, por que não? As pessoas foram atrás de Jesus, mesmo que Jesus tivesse ido se isolar no deserto. E aí a Bíblia fala que ele tem compaixão. Versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por que eu já chamo a atenção para esse contexto aqui? Preste bem atenção, isso aqui é muito importante para a sua vida espiritual. A fome, ela é uma chave que abre as portas dos segredos do reino de Deus. A fome, ela é uma chave que abre as portas dos segredos do reino de Deus. É interessante que no direito brasileiro, também em outras jurisdições mundiais, mas no direito brasileiro existe a figura do furto famélico. O furto famélico, esse termo furto famélico, traduzindo para uma linguagem simples, é a pessoa que rouba uma comida porque está passando fome. O furto famélico traz uma contextualização específica para aquele ato. Por quê? Porque o furto é crime. Furto é crime no Brasil. Mas, quando você demonstra diante das autoridades legais que você roubou um alimento porque estava no estado de necessidade, aquilo é contextualizado e sua situação vai ser compreendida de um modo diferente. Esse é o furto famélico no direito brasileiro. E por que o direito brasileiro traz essa observação? O furto por causa de uma grande necessidade de fome, furto de comida. porque é algo inato ao ser humano. A fome tem a ver com o instinto de sobrevivência. Porque o seu corpo começa a sinalizar o que nós chamamos de fome. Porque você começa a ficar com muita fome. Porque o teu corpo começa ali a sinalizar a necessidade de repor energia. Senão ele vai parar de funcionar. Então, a fome libera no ser humano determinados instintos, determinadas vontades, determinados níveis de coragem e valentia que no estado normal o ser humano não tem acesso. Gente, uma pessoa bem alimentada e uma pessoa que está morrendo de fome, a forma como ela prioriza as coisas na vida dela é totalmente diferente. O instinto de sobrevivência faz a pessoa abrir mão de muita coisa para ter um prato de comida. Agora, traz isso para o mundo espiritual. Olha o contexto que nós temos aqui. Jesus vai para um lugar desértico, um lugar distante. E as pessoas, mesmo no lugar difícil, as pessoas vão atrás de Jesus. E como resultado disso, versículo 34, Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas. Essas pessoas, elas fizeram um esforço a mais, demonstrando um desejo muito grande de estar perto de Jesus. E elas recebem como uma premiação o acesso a revelações do reino de Deus. A fome, ela é uma chave que abre portas dos segredos do reino de Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem romper na sua vida espiritual e ir para o próximo nível? Porque eles faltam fome. Todas as vezes, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes. Tem alguém que fala assim, Thiago, você pode me discipular, você pode me mentorear, você pode fazer isso aqui. Eu sempre faço questão de mensurar o quão faminto, o quão faminta essa pessoa está por Deus. Porque o nível de fome vai determinar muito sobre o quanto aquela pessoa vai absorver. Vamos pensar aqui, gente, um exemplo simples. Qual é a tua comida preferida? Qual é a sua comida preferida? Pensa aí, Thiago, comida preferida é comida japonesa. Outros vão dizer, é churrasco, é lasanha, é isso e aquilo. Vamos pensar aqui, vou colocar a minha comida preferida. Eu tenho um empate, né? Na verdade, são várias. Eu gosto muito de churrasco, gosto muito de lasanha. Gosto muito de comida japonesa também. Vamos colocar a lasanha, como exemplo. Digamos aqui que você vai comer a lasanha da sua preferência. Thiago, a minha comida preferida é a lasanha X. Então, tem alguém que preparou uma lasanha X para você. Só que você não sabia que a pessoa preparou para você. A surpresa, você não sabia. Aí, 30 minutos antes, você comeu 4 pacotes de biscoito recheado. Você está com a barriga cheia. Porque você comeu 4 pacotes de biscoito recheado que você comprou ali em uma vendinha na esquina porque você estava morrendo de fome. Você chega em casa e tem uma surpresa. Tem uma lasanha para você. A pessoa bota a lasanha lá. Perfeita, maravilhosa, bonita aos olhos, cheirosa, saborosa. Todo mundo está comendo aquela lasanha e está dizendo, rapaz, essa é a melhor lasanha que eu comi em minha vida. Mas você olha e você não consegue ter apetite. Por quê? Porque a sua barriga já está cheia de biscoito recheado. Olha que interessante, gente. Muitas vezes, as coisas do reino de Deus para nós, elas se tornam menos atrativas porque nós estamos enchendo a nossa barriga com outros alimentos que não são tão nutritivos. Aí, quando você pega o banquete do reino de Deus, você pensa, poxa, isso aqui é bom, eu não estou com tanta vontade, não estou com tanta fome. Porque você está se alimentando com outras coisas. Agora, meu amigo, se você chega em casa morrendo de fome e alguém preparou ali a melhor comida, a sua comida favorita, Tiago, a minha churrasco, beleza. Comida japonesa, sei lá. A sua comida favorita. Quando une ali o sabor da comida, a memória afetiva, o que aquela comida representa para você. Com a sua fome, meu amigo, é o melhor dos mundos. Por quê? A sua fome vai determinar como você vai desfrutar do alimento. Os antigos falavam assim, o tempero da comida é a fome. E é verdade. Quando a pessoa está com fome, a comida fica mais saborosa. Quando a pessoa não tem fome, esqueça. Eu tenho uma... E todo mundo tem, eu estou lembrando agora, aquelas sensações quando eu vou, por exemplo, no rodízio de carne. Rapaz, churrasco é uma comida que eu... Ela está no topo das minhas preferidas. Agora, no final de um rodízio, que eu já comi muita carne, aí está passando, o garçom oferece mais carne, e eu penso, poxa, eu não aguento nem mais ver carne na minha frente. Já comi tanto, que eu não aguento mais ver a minha frente. Por quê? Porque a barriga está cheia. Entende? Então, a tua fome espiritual vai determinar o quanto de Deus você vai absorver. Mas, Thiago, eu não posso, então, encher a barriga espiritualmente. Ouça uma coisa. Você nunca vai se saciar de Deus no sentido de que experimentei tudo, não tem mais nada. Não tem como. Deus é infinito. Ele está muito além do que a gente possa suportar. Inclusive, por isso que Deus não se revela por completo nessa dimensão. Se Deus... Se você for entender a mente de Deus como um todo, você vai explodir. Você não aguenta. Tem coisas que estão além da nossa compreensão, além da nossa dimensão. Mas olha que interessante. Essa fome que nós precisamos ter para buscar a Deus, isso vai diferir o nível de revelação que nós vamos ter e aonde nós vamos chegar em entendimento e compreensão das coisas de Deus. Aquelas pessoas estavam com tanta fome que elas chegaram na seguinte situação. Os discípulos começaram a olhar e pensar, olha, está ficando tarde demais. Jesus, nós te recomendamos que o Senhor disperse as pessoas porque elas possam ir para casa comer. Está ficando tarde, o lugar é deserto. Não tem nada para alimentar eles aqui. E aí Jesus fala assim, em versículo 37, deles, vocês, algo de comer. Talvez você não entenda isso aqui. Só que eu vejo que é uma coisa um pouco pouco explorada, perdão, uma coisa pouco explorada nesse texto. Esse momento, discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, não tem nada para comer. Despeça a galera. Jesus olha para os discípulos de volta e fala assim, vocês é quem tem que dar alguma coisa para eles de comer. A responsabilidade é de vocês. Acho interessante como Jesus, os discípulos estão tentando isentar a responsabilidade deles. Jesus, manda o pessoal embora porque vai dar ruim para a gente aqui. E aí Jesus fala assim, a responsabilidade de alimentar eles é de vocês. Quantas vezes nós olhamos a necessidade do próximo e a gente quer passar reto. A gente quer dispersar, quer fingir que não viu. E aí Jesus, no nosso coração, fala assim, deles, algo de comer. Você precisa olhar a necessidade do outro e entender que é a sua responsabilidade fazer parte daquela solução. sempre se veja como parte da solução, até porque, normalmente, não é sempre, tem algumas exceções aqui, mas é um caso de outro devocional, mas normalmente, quando você não faz parte da solução, você está fazendo parte do problema. Então se veja como solução, como alguém que vai ser um canal de Deus para abençoar pessoas, para sanar a necessidade das pessoas. Receba isso no seu coração. E aí os discípulos eles ficam meio de cara porque os discípulos falam assim, meu Deus, isso aqui tem que ter muito dinheiro para poder comprar pão para tanta pessoa se a gente não tem essa quantidade de dinheiro. Aí Jesus fala assim, quantos pães vocês têm? Os discípulos dizem, olha, a gente fez uma limpa aqui, um rastreio aqui, só tem um menino aqui com cinco pães e dois peixinhos. Sabe o que é interessante isso, gente? É que cinco pães e dois peixinhos não são suficientes para alimentar uma multidão. A depender do crente que você vai chamar para a sua casa, dependendo do crente, você vai convidar para tomar café na sua casa, você não alimenta nem a barriga de um crente. Cinco pães e dois peixinhos. Dizem as mais línguas, se crente, os antigos falam assim, olha, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Gente, interessantíssimo isso aqui, que cinco pães e dois peixinhos não alimentam a multidão. A matemática não bate, a quantidade não bate. Mas qual é então a diferença, Tiago? É que eles pegam os cinco pães e dois peixinhos e eles colocam na mão de Jesus. Eles pegam uma quantidade limitada e colocam nas mãos daquele que é ilimitado. Eles pegam a quantidade finita e colocam nas mãos daquele que é infinito. Eles pegam uma pouca quantidade, uma quantidade material e colocam nas mãos daquele que tem a eternidade em suas palmas. Quando você pega o seu pouco e coloca nas mãos de Deus, Deus faz grandes milagres através do pouco que você oferece a Ele. Ei, preste atenção, Deus está falando com você. A questão não é o quanto você tem, a questão é a quem você entrega. Quando você pega o seu pouco e coloca nas mãos de Deus, Deus faz grandes coisas através do pouco que você entrega. Quantas vezes, gente, a gente vê aqui no feedback, seja nos comentários dos devocionais no YouTube ou em feedback se chegam para mim pessoalmente. As pessoas falam, Tiago, o devocional de hoje falou assim, 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 assim comigo. Foi fruto de resposta. Você nem sabia, mas eu estava orando por isso, isso e isso. Está precisando de tal resposta, tal sinal. Quando você falou aquilo, Deus falou comigo, 15 minutinhos todo dia. A gente abre aqui um texto bíblico, comenta algo simples e Deus faz coisas extraordinárias. Por quê? Porque você entregou o teu tempo. Porque você entregou a tua atenção. Porque você entregou o teu ouvido a Deus e através daquela entrega simples, Deus fez coisas extraordinárias. Às vezes você não se sente alguém talentoso, alguém talentosa. Tiago, eu não sou diferenciado em nada. Quem disse que você precisa ser diferenciado? Você só precisa entregar na mão de Deus. Tiago, mas eu não me destaco em nada. Quem disse que você tem que se destacar? Você só precisa entregar nas mãos de Deus. Mas eu não tenho nada em minhas mãos que seja fora do normal. Você só precisa entregar o teu ordinário nas mãos daquele que faz coisas extraordinárias. Caca com os meus botões. A Bíblia não diz isso. Mas eu, Tiago, meu coração, não estou pregando doutrina, linha teológica, nada. Estou compartilhando o meu coração com você que está aqui nos devocionais comigo. Caca com os meus botões. Eu penso que se tivesse quatro pães, três pães, dois pães, um pão, um peixe, tivesse ali só um miolinho de pão, Jesus ia dar um jeito. Sabe por quê? Porque ele usa aquilo que nós entregamos na mão dele. Às vezes a gente faz muitos cálculos, muitos cálculos. Não, é porque com os discípulos aqui, o versículo 37, não, é porque a gente não tem a ser 200 denários, a gente não tem esse dinheiro e tal, tem que mandar o pessoal embora. Jesus fala assim, quantos pães você tem? Cinco, tá bom, me entrega os cinco. Quando você entrega os cinco, ele faz milagre. a pergunta desse devocional hoje é, normalmente no devocional Deus te dá resposta, mas hoje Deus te dá uma pergunta, a pergunta do devocional hoje é, o que são os cinco pães e dois peixinhos que você tem na sua vida que você precisa entregar a Deus para que ele faça coisas extraordinárias? Essa é a pergunta. Eu quero encerrar esse devocional que eu vou orar com você. Essa pergunta, ela vai no profundo do teu coração para trazer clareza a resposta que você precisa sobre o que você precisa entregar a Deus para que através de uma entrega ordinária Deus faça coisas extraordinárias. Às vezes você olha para o que você tem e pensa, isso é muito pouco. É pouco na sua mão, mas quando vai nas mãos daquele que pode todas as coisas, ele usa o seu pouco para alimentar muitos. Amém? Vamos orar juntos, gente. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse encorajamento e quero te pedir para que o Senhor clareie o coração de cada um dos que estão ouvindo, assistindo nesse momento. Clareie nos corações o que são os nossos cinco pães e dois peixinhos. Meu Deus, eu quero te pedir que o Espírito Santo sopre com sensibilidade no ouvido espiritual de cada um. nos dá uma unção de ousadia, de intrepidez para entregarmos o nosso ordinário nas mãos daquele que pode fazer o extraordinário. Que grandes coisas iam acontecer, ó Deus, a partir disso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui. que se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vem com a gente todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Não costumo pedir isso, mas eu quero te pedir hoje para que você faça um bumerangue no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Faz um bumerangue e posta no Instagram, no story do seu Instagram e marca lá que você está assistindo esse devocional só se esse devocional falou contigo. Tá bom? E antes de sair daqui, deixa um comentário, o teu feedback é uma benção e eu faço questão sempre de responder todos os comentários que são colocados aqui. Tamo junto, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.